Bora pra análise, sem spoilers, do filme Creed 3. E esse aqui é o terceiro filme da franquia Creed, que nasceu ali como um spin-off da franquia Rocky. E aí nesse novo filme aqui, é um filme de drama, né, com uma pegada de ação fortíssima, como tem que ser, e a gente vê aqui bastante da história do Adonis Creed ali com um amigo de infância, a gente vai descobrir alguns elementos dessa história aqui que são importantes pro filme. E agora ali o Adonis Creed, ele já é assim um super campeão, então ele resolveu parar de lutar pra cuidar da carreira de outros atletas. Mas a volta agora desse amigo dele de infância, que tava por muitos e muitos anos preso, vai trazer de volta também alguns segredos do passado e vão acabar revirando aqui a vida do Adonis. E também vai fazer o Adonis reconsiderar ali a volta aos ringues. Bom, vou dizer pra vocês aqui já de cara que esse filme, ele tem vários elementos bem épicos aqui, ele já tem uma certa identidade própria também, assim como os dois primeiros filmes da franquia Creed e também dos filmes Rocky. A gente tem aquele grande personagem que é o Adonis Creed, ele realmente assim é o grande centro do filme, ele é um personagem complexo ali, ele tem algumas camadas ali que vão dando densidade pra esse personagem. É isso que eu achei o aspecto interessante desse filme aqui, ele não busca reconstruir totalmente a figura do Adonis, ele continua sendo aquele cara que é um exemplo de sucesso, um cara bom, mas essa volta desse amigo dele vai trazer alguns elementos aqui que estavam escondidos na história do Adonis, então a gente vai ver um aspecto um pouco diferente, um pouco mais misterioso aqui desse passado do nosso personagem. E aí a gente vai ver toda a questão de pertencimento, de leodade, de caráter ali, sendo meio mexidos ali com a volta desse amigo. É, e o quanto a gente se deixa levar e se deixa enganar pelos nossos sentimentos, né? Até porque assim, é incrível quando uma pessoa tá dentro de uma situação, é muito mais difícil a pessoa enxergar alguns sinais claros ali de que as coisas não tão funcionando bem. É, em vários momentos a gente tem que passar por aquela situação pra realmente ter certeza do que que tá acontecendo, né? Assim como também a gente vê ali sobre toda essa questão de paixão, o quanto assim, a paixão leva a gente ao extremo e o quanto é importante deixar às vezes se levar um pouco por isso, também pra se sentir bastante vivo. É, o quanto não se prender a um estereótipo, né? E viver intensamente, né? E esses aqui são alguns dos temas trabalhados de forma bem sutil aqui no filme. É, pra mim, um dos pontos negativos que me pegou bastante aqui assistindo esse filme é que ele é um filme ambicioso, ele tem várias camadas, vários aspectos diferentes pra tratar aqui da vida dos personagens e talvez o tempo aqui tenha sido curto pra dar conta de tudo, né? Essas quase duas horas ali pareceram um pouco pra conseguir desenvolver com calma alguns aspectos aqui do filme. É, por exemplo, o aspecto aqui que é trabalhado de maneira corrida, né? O amigo dele de infância tava sumido por vários anos, o cara que foi preso, ficou um tempão fora e de repente quando ele volta ele já tá no topo, já tá no auge ali das categorias de boxe mais competitivas ali. O que não é um spoiler, porque tá no trailer isso, né? Mas eu achei esse desenvolvimento um pouquinho rápido. É, nesse aspecto realmente a construção ficou bem abrupta mesmo. Mas ainda assim, esse é um ótimo filme que é muito envolvente. Bom, e já teci pra vocês aqui que o final do filme, que óbvio eu não vou contar, mas ele já dá indícios de um possível futuro da franquia. E antes da gente continuar esse vídeo, já se inscreve no canal e clica no sininho pra não perder nenhum dos nossos vídeos. Se inscreva em todas as redes sociais, a gente tem um Instagram. A gente posta direto conteúdos mais curtinhos ali pelo Instagram, pelo TikTok. Então assim, os links estão todos aqui na descrição do vídeo. E bora também dar um like aqui nesse vídeo, só clicar no botão like aqui que é importantíssimo pro canal. E quero lembrar vocês também que vocês podem ser membros apoiadores do Budog Nerd e com isso vocês têm acesso a benefícios exclusivos aqui do canal. E o diretor é o Michael B. Jordan mesmo, ele realmente fez um trabalho técnico muito bom aqui no filme. É, ele traz aqui alguns takes bem criativos, né, e acaba conseguindo construir algumas cenas de ação que são extremamente imersivas, extremamente fluídas, o que é importantíssimo pra esse tipo de filme. Rola ali uma aceleração e uma diminuição ali do tempo com várias cenas épicas ali de luta, bem no estilo ali de filmes de super-herói ali da DC. É, a gente vê a câmera passeando ali pelo corpo ali dos lutadores, buscando os pontos fracos quando determinado lutador ali vai dar um soco. Então nesse aspecto, a câmera viajando assim, eu acho que deu um aspecto muito legal ao filme, né? E realmente essas técnicas ficaram incríveis aqui no filme. É, a gente sente bastante o impacto dos socos aqui. Nisso a direção eu acho que foi bem competente, que eu acho que é importantíssimo, algo que a gente tinha bastante no filme Rocky, mas com essas técnicas diferentes aqui, a gente tem isso agora no filme do Chris também, né? E eu não gosto de cenas de ação que são muito picotadas, né? E aqui não tem nada disso, pelo contrário, são bem fluídas. E assim, o filme nos leva pra dentro do ringue ali, realmente quase dentro da luta. E outro aspecto que eu achei interessante da direção do Michael B. Jordan também é que ele usa algumas alegorias durante a luta, né? A gente tem algumas representações visuais e metafóricas dentro do ringue pra mostrar como que o Adonis tava se sentindo naquela situação. O que eu achei bem legal, não vou explicar muito além disso pra também não dar spoilers, né? E uma coisa importante, as cenas elas dão a importância que o personagem Adonis Creed merece. É um personagem grandioso e o filme consegue, né, mostrar isso de uma forma muito clara. E outro aspecto técnico que tá muito legal também é o design de produção. A gente realmente se sente no mundo daquelas lutas de boxe, né? E a fotografia também super colorida, super caprichada, que eu achei muito competente aqui pro filme. E as atuações também são um ponto muito positivo. Aqui a gente tem o Michael B. Jordan, que além de diretor, ele é o protagonista aqui desse filme e ele tá muito bem, assim como nos outros filmes também. É, o papel do Adonis aqui é um papel que demanda bastante carisma, o Michael B. Jordan. De novo, aqui ele entrega um personagem cheio de carisma. E é um personagem que precisa muito de uma preparação física, então é indispensável que o Michael B. Jordan seja aquele cara fortão e tal, ele apresenta isso aqui também. E como a Gabi falou, ele é o diretor, né? Então ele foi o pacote completo aqui no filme. A Tessa Thompson, eu gosto muito como atriz, eu acho ela ótima. Eu só acho que o papel aqui dentro desse filme é um pouco pequeno pro tamanho do talento dela. Mas assim, ela e o Michael B. Jordan tem uma química muito grande, então os personagens formam, assim, um belo casal. É, o próprio Jonathan Majors, né? Que faz o Damon, o amigo de infância do Adonis aqui também. Ele é um cara que traz um personagem realmente muito forte aqui, um personagem que tá à altura aqui do Adonis. Então eu acho que ele realmente faz frente aqui ao Adonis no filme. E é um cara que também precisa de muita preparação física, então nisso aqui eu acho que o filme acertou bem. Isso é um ótimo filme, isso eu e o Lolo concordamos aqui, só que houve uma divergência aqui de notas. Então bora pro ringue pra ver o que cada um achou de diferente. É, eu já achei assim, o filme ele realmente é muito bom, mas pra mim pesou bastante a questão da construção de camadas aqui do amigo do Adonis, né? O Damon, que é um cara que ficou quase 20 anos fora aqui e de repente ele volta e já tá no auge ali do boxe. Eu acho que a introdução dele como um grande rival aqui, eu acho que foi um pouco acelerada. Então por isso pra mim a nota do filme Creed III é 4. Já pra mim assim, a construção do Adonis Creed eu acho excelente demais. Eu concordo com o ponto do Lolo, a gente realmente concorda nesse ponto, mas pra mim a construção ali do Adonis Creed pesa mais do que o ponto negativo da construção do amigo. Então pra mim a nota final aqui do filme Creed III é 4,5. Bom, lembrando né que esse filme ele estreia no dia 2 de março agora nos cinemas e ele é distribuído aqui no Brasil pela Warner Pictures. Inclusive a gente queria agradecer o convite aqui pra assistir esse filme antes do lançamento nos cinemas e preparar esse vídeo pra vocês aqui no canal. Lembrando que as nossas notas vão de 1 a 5 e seguem os nossos critérios de avaliação. Então se tu concorda, não concorda, comenta aqui embaixo, dá um like e te inscreve no canal pra eu ficar por dentro dos próximos vídeos. E até a próxima!